Meu amor Foi assim que você fez E o pior é que depois de tudo Basta olhar no fundo dos seus olhos E ver que está feliz Eu tentei te esquecer Mas só vejo você em outras por aí E hoje estou aqui Na porta de um bar Bebendo todas pra te esquecer Fazendo amor com outras pra tentar Imaginar você E o seu corpo junto ao meu Eu sei Pareço louco Mas a culpa é sua Foi você mesma Quem me abandonou E foi na rua que eu fui procurar Você E aí E aí E aí E aí Faz mais uma aí que o Marco Mazur tá apaixonado demais Meu amor não era de se jogar fora Mas você jogou Me trocou por alguém que não valia nada Jogou tudo fora por uma noitada Foi assim que você fez E o pior é que depois de tudo Basta olhar no fundo dos teus olhos E ver que está feliz Eu tentei te esquecer Mas só vejo você em outras por aí E hoje estou aqui Na porta de um bar Bebendo todas pra te esquecer Fazendo amor com outras pra tentar Imaginar você e o seu corpo O João Valdeu Eu sei Pareço louco mas a culpa é sua Foi você mesmo a quem me abandonou E foi na rua que eu fui procurar Você Na porta de um bar Na porta de um bar Bebendo todas pra te esquecer Fazendo amor com outras por aí Fazendo amor com outras pra tentar Imaginar você e o seu corpo Junto com outras por aí Eu sei Pareço louco mas a culpa é sua Foi você mesmo a quem me abandonou E foi na rua que eu fui procurar Você 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 Amém